Olá pessoal, agora que nós já trocamos os capacitores e montamos o console, vamos dar uma olhada no resultado final podemos ver que a tela ficou bem nítida e as cores bem vivas não existem pontos esbranquiçados e o som também ficou excelente você pode regular o brilho máximo até achar a posição correta se você chegou nesse vídeo através do youtube dê uma olhada embaixo porque tem um link com passo a passo de como trocar os capacitores obrigado e aí e aí e aí